Olá, fechando o mercado nesta sexta-feira, dia 17 de fevereiro, a Bovespa caiu um pouquinho, 0,09%. Teve até um pouco mais baixo, mas conseguiu se recuperar, fechando praticamente estável, próximo aos 67.750 pontos. Essa interrupção de novas máximas pode trazer uma realização normalmente de 2 a 3 pregões, ou seja, ela pode bater também 0.656 nos próximos dias, em correção na média de 21, que seria um movimento normal, apenas correção técnica. O perigo ficaria realmente ela fechar abaixo da média de 21 e perder o 0.63739, aonde formaria um pivô de baixo. Mas, por enquanto, uma correção saudável ainda mantém as projeções para a casa dos 70 mil ou 72 mil por Fibonacci. O indicador continua aqui no verdinho, mantendo o viés positivo do Ibovespa. Em relação às Blue Chips Petro e Vale, Petro caiu 1,57%, está fazendo movimento corretivo em direção à média de 21, deve congestionar por essa região, e aí sim, a gente espera que ela volte a subir, já que ela está acima da média de 200, que é a tendência de alta no longo prazo. Mas a correção no curto em prazo está dentro do script aí, é esperado. O sinal de alta seria fortalecido ou retomado acima do 16,07. Para Vale, Vale 5 que vinha realizando mais forte, caiu pelos três pregões consecutivos, que é normal, se aproximou bastante da média de 21, praticamente fechou o gap que tinha deixado nesse movimento aqui de alta, e já começa a formar um candle azul, apontando para cima junto com o IFR. O indicador já saiu do vermelho aqui embaixo, favorecendo aí uma retomada altista da Vale, que deve superar ali o topo em 33 e 35, partindo para expansões em 36 ou até 40 reais na Vale. Agora vamos falar dos principais papéis do IBX 100, as maiores altas e as maiores quedas. Vamos lá, começando aqui com os destaques. Gol 4 foi a melhor alta do dia, subindo 8,15. Estácio em segundo lugar, está na nossa carteira ainda, subindo 5,70. E Magazine Luiza, que vem figurando sempre entre as maiores altas aí o ano inteiro, com uma performance incrível realmente, saindo de baixo de 100 reais para 163 reais. Vamos ver rapidinho esses gráficos, ver se as tendências vão prevalecer. Então, começando com Gol 4, que vem subindo forte também. A Gol rompeu aquela resistência lá embaixo no 6,47, já buscou as expansões de Fibonacci. E agora está rompendo aquele topo lá de trás, o 8,45, abrindo caminho para novas expansões. Próximo alvo dela, 9,39 até 10,70, com sinal de perda da tendência de alta, caso feche abaixo uma mínima anterior. 8,35 passa a ser um novo suporte da Gol 4. Para quem está comprado, provavelmente vai ajustar seus stops para a perda desse ponto. Agora, outra ferramenta gráfica interessante é a alta com grande volume. Quando tem alta com grande volume, favorece a continuidade da tendência, mostra a força. Então, está subindo com volume, papel com demanda. Não deve realizar, por enquanto, a Gol 4. Segundo lugar ficou a Estácio, a STC3. A Estácio vinha em tendência de baixa, hoje rompeu médias de 21 e de 200. A gente visualiza aqui uma barra muito grande, mas sem tanto volume. Não é que nem a Gol. O indicador saiu do vermelho favorecendo mais altas. Geralmente, esse tipo de formação, chamado pivô de alta, leva a expansões maiores. Deve buscar os 16,15 ou 17,50. Com sinal de encerramento do movimento na perda do 14,60. Então, os tops passam a ser ajustados em 14,59. Terceiro lugar, a Magazine Luiza. Não tem muito o que analisar em Magazine Luiza. A salta dela realmente é estratosférica. Uma belíssima tendência. Topos e fundos ascendentes constantemente. O que a gente pode fazer é traçar aqui Fibonacci para buscar novas expansões para esse movimento. Com esse novo rompimento do 160, a projeta de 180 a 200. Deixou como ponto de reversão somente a perda do 150. Agora vamos falar das piores do dia. Dentro do IBX, a maior queda ficou com o Marfrig, a MRFG3, que é o 3%. Está fazendo correção em direção à média de 21. Com qualquer candle de retomada autista próximo aqui ao 6,76, que era o topo anterior, e média de 21, vai favorecer uma entrada na compra. O IFR vem caindo, já mostrando aí que a realização está acabando. E se apontar para cima, vai favorecer uma reentrada. Por enquanto, não tem sinal ainda de compra, mas pode estar chegando a hora. Gafisa, segunda maior queda que é o 2,70. Perigosamente perdeu a média de 21. O índice de força aponta para baixo. O indicador já saiu do verde. Ainda pode testar suporte na casa de 2,40 ou até 2,25. Só vai retomar sinal de alta fechando acima do 2,63. Terceira pior do IBX sempre ficou com a Eco Rodovias. Eco Or 3, caindo 2,42. Ela que vem em um bom movimento de alta. Hoje realizou formando o que a gente chama de engolfo de baixa. Esse engolfo de baixa pode levar a uma correção, normalmente, topo anterior R$ 9,00 ou média de R$ 21,8,80. Tem de R$ 20,40 para realizar no curtir o prazo. O índice de força relativa acabou de sair de sobrecompra, aponta para baixo. O indicador saiu do verde também, favorecendo a correção tradicionalmente de 2 a 3 pregões. Então a gente deve ter uma realização um pouquinho maior aí nos próximos dias em Eco Rodovias. Quem está comprado é bom tomar cuidado. O sinal de alta seria retomado acima do R$ 9,60. E para a gente fechar os destaques da semana falando do dólar futuro, que fez um candlezinho ontem azul, depois várias quedas e hoje chegou a romper a máxima anterior. R$ 3,096, fechou acima. O IFR já saiu de sobrevenda, apontando para cima. O indicador que vinha no vermelho sugerindo vendas saiu hoje, apontando para cima. Então esperamos uma correção de 2 a 3 candles. Geralmente é média de 21. Não deve ter tanto repique assim. 3,154, 3,184 seriam ali os próximos alvos. E depois dessa subida deve retomar o sinal de baixa. Isso é a tendência do mercado. Bom, queria agradecer a todos aí, acompanhar a atenção, desejar a todos um bom final de semana. Lembrando que acaba o horário de verão nesse final de semana. Com isso a Bolsa de Nova York vai diminuir o nosso intervalo, a liquidez do mercado que estava começando por volta só de 12,30. Vai melhorar aqui para a nossa Bolsa a partir de 11,5. Então já deve agitar bastante o volume para a nossa Bovespa. Então para todos, então, mais uma vez, bom final de semana. Muito obrigado. Eu sou Gilberto Coelho, analista técnico. Valeu, até segunda. Valeu, até segunda.